Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou um estrategista hoje para fazer a análise do IPO da US Wing, tá? O S3. A faixa indicativa está aí do lado, logo depois da faixa indicativa a gente tem a captação, não é um erro de digitação, é 380, 380 para primária e secundária. O período de reserva aí tem a finalização no dia 8 de fevereiro, novamente a gente segue aqui a cronologia da finalização do período de reserva justamente para dar mais tempo da galera avaliar, né? A empresa foi fundada em 2011, então é uma empresa consideravelmente recente subsidiária, de uma multinacional alemã, quando fundada, após um período de rápida expansão até 2016, 2012 a 2016, a empresa teve ali menos investimento alocado pelos controladores alemães, que decidiram focar mais no mercado europeu. Para mim já começa como uma red flag, né? Já começa como uma red flag, como um direcionamento de, opa, o que está acontecendo? Esse déficit de investimento foi primariamente ali, principalmente em tecnologia e marketing, que são partes importantes desse tipo de business, tá? Já vou entrar em qual é o tipo de business, mas são partes importantes. Em 2018 a empresa se torna ali independente, tá? A empresa opera com uma plataforma de e-commerce, grande foco ali, eles falam bastante disso no prospecto, em curadoria, ou seja, em uma vibe meio influencer, assim, um modelo que visa meio que replicar a experiência de Windows Shopping quando você está passando pelas vitrines e olhando e comprando meio que baseado no gosto pessoal da hora e aquela experiência só que digitalizar isso, tá? Bastante focado em engajamento, como eu disse, parece uma ideia bem considerável ali de querer ser influencer, tá? E aí, num termo mais amplo, né? Em setembro de 2020, um milhão de seguidores do Instagram, aproximadamente quase dois milhões no Facebook, mais de onze milhões de acesso no Pinterest, tá? Como vocês podem ver aí na tela. A empresa conta hoje em dia com aproximadamente nove milhões de membros cadastrados, o que é positivo, tá? Terceiro trimestre de 2020 com setecentos e vinte e oito mil visitantes únicos mensais, então tem alguma relevância. Basicamente por website e app, 87% são do sexo feminino, tá? Como eles mesmos informam, 14 mil SKUs, tá? Tipos de produtos ali específicos unitários, tá? Semanalmente são expostos aí nas vitrines digitais deles e mais de um milhão de SKUs cadastrados, que nada mais são do que a forma de cadastrar um item específico, né? Cada tipo de cadeira, produto, cor, tem um desse diferente. Representados ali por mais de três mil fornecedores, um pouco de informação sobre essa distribuição de fornecedores aí na tela, tá? Pra quem quiser pausar e dar uma olhada, entender um pouco mais, a gente vê uma concentração considerável ali em cem marca, né? Parece um negócio bem, meio que indo mais numa vibe artesanal, tá? Também contam aí com produção exclusiva pelos próprios designers deles ali, tá? Tem uma private label, novamente informações aí na tela, tá? Que conseguiu aí representar 14,6% do GMV, que nada mais é do que o faturamento total, né? Nos nove meses, tá? De 2020. Se a empresa se vê como referência no setor de casa e decoração, não tô discutindo isso, só depende do que você usa ali como método de medição disso. E a intenção deles é de expandir pra outros setores de lifestyle, como moda, cosméticos, ingredientes premiums, produtos infantis e por aí vai. E eu acho isso daí um pouquinho all over the place, um pouquinho misturado e meio sem foco. Mas, novamente, eu vou discutir isso mais no fundo, né? No final da análise. O ecossistema, e aí vale a pena dar uma pausa pra quem tiver mais interesse em cada um dos pontos aí, são três áreas ali do ecossistema, né? Primeiramente, o West Wing Club, tá? Que funciona, como eles descrevem mesmo aí na tela, como um catálogo vivo. Não tem barra de busca, e essa parte eu achei bem diferente pra dizer o mínimo. colocado aí como algo positivo. Eu não sei se propriamente é positivo, tá? Ele, basicamente, ele vira um scrolling, né? Uma tela de rolagem infinita, onde você vai vendo o que eles indicam. Novamente, a vibe da curadoria, do influencer, né? O West Wing Now, tá? Que é um site e aplicativos ali complementares ao Club. Nesse sentido, por quê? Porque funciona parecido, mas com barra de busca. Então, você vai poder buscar exatamente o que você quer e não ficar simplesmente descendo ali na telinha até encontrar, esbarrar com alguma coisa que te interesse. E a parte das galerias, tá? Que a parte física da operação são bem... É bem bonito ali a operação deles, como a gente pode ver pela foto aí, quando eu descrevo aí os três em conjunto, tá? Porém, entretanto, todavia, é uma expansão, é uma operação um pouquinho menor, né? Se não me engano, são duas, dois quiosques e uma galeria full na Vila Madalena, ou Vila Mariana, Vila Madalena, acho. Tá? Mas tá aí na tela, de qualquer forma. Os resultados não são propriamente negativos. De 2017 pra cá, eles tiveram ali uma piora nas margens, tá? Especialmente em 2019, margem e lucratividade. A lucratividade virou ali um prejuízo. Tá? Não propriamente problemático, tá? O fato da gente ter influência positiva, né, da pandemia, botando todo mundo pra dentro de casa, aí plataformas digitais ficaram mais interessantes, impossibilitam ali avaliar o quanto da melhoria que a gente tem nos nove meses de 2020 foi, de fato, referente à gestão, mesmo quando a gente expõe os dados aí de forma trimestral, ainda assim, eu não vejo muito como evidência conclusiva de melhora da capacidade operacional, ou se foi pura e simplesmente um efeito positivo, exógeno, causado pela galera ter que ficar em casa e não ter muito acesso à loja de imóvel e por aí vai, tá? Somado a essa incerteza, a gente tem mais um controlador querendo sair, tá? No melhor dos casos ali pros sócios atuais. E somado a exercício de opções, né, a gente tem o fundo controlador vendendo 72,5% da participação no negócio. Eu acho daí algo que não berra esse negócio em longo prazo, tá? E o controle, além de tudo, é jogado a mercado com 75,22% do total das ações controladoras, das ações com voto, indo a mercado, tá? A destinação do capital, muito mais voltada a ganhar influencer, e eu volto a falar aquela vibe de querer virar influencer, tá? E eu acho que eles subestimam a necessidade de num negócio desse ter justamente a questão de logística e marca própria como pontos, especialmente marca própria que tem mais margem, como pontos mais focais, tá? Entendendo isso aí como um negócio de verdade, não como pipe dream, como um sonho de influenciar o mundo do móvel no Brasil, tá? Especialmente a logística ali, que é gritante com 8% dos recursos só alocados, tá? Além de ser só 8% total, ainda assim, é uma quantidade bem pequena quando a gente considera outras operações, como é o caso da móvel, tá? A diluição na faixa de 30% não é problemático, dados os moldes da operação, a gente vê uma operação mais focada em capacidade de influência, relações comerciais, curadoria, basicamente ali capital humano, né? Então, de fato, aquilo ali não vai estar representado de forma válida pelo valor patrimonial da ação, tá? Concluindo, tá? Com o que eu vejo do conjunto da obra, basicamente aqui é a operação que é sem influência, tá? Então, assim, muito focada em curadoria, app, sem o search ali no aplicativo do West Wing Club, e por aí vai, tá? Inúmeras pontos ali que dá pra colocar. E sim, eu entendo a aparente ironia de eu dizendo isso enquanto eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, mas eu não tô abrindo capital, e mais do que isso, eu não tô cobrando por esse serviço, tá? Então, assim, eu entendo isso daqui, trato isso daqui como passion project, diferente do caso ali que eles querem fazer, vingar e colocar como, pô, de fato, um negócio, tá? Mais do que isso, a empresa parece estar sem foco, all over the place, né? Querendo expandir pra posições diferentes e tal, e eu não vi nem eles, de fato, consolidarem a posição atual, né? Então, moda, ingrediente especial e produto infantil, acho que você expande o número de operações, mas a coisa fica um pouco mais complicada de lidar, especialmente sem um investimento mais forte em logística, tá? Então, basicamente, eu não vejo aqui que eles têm praticamente um plano de negócio bem definido, o que eles têm ali é uma carta de pedido pro Papai Noel, tá cheio de resultado esperado, e a gente consegue ver, a partir da página 22 do prospecto, a quantidade de resultado esperado que eles têm, de redução de tempo de entrega e por aí vai, mas com pouca explicação da metodologia que justifica essa expectativa ultra positiva, né? E aí, como exemplo aqui, claramente, vamos puxar pra móvel, então, assim, olhando a móvel, se a gente colocar, a empresa se coloca ali como plataforma de venda de móvel, tem clareza, tem foco, tem, olha, é isso que a gente faz, tá? Com planos, com uma maior clareza de injeção da parte mais relevante do capital, grande parte, praticamente todo, em partes que, de fato, são relevantes pra parte mais business da coisa, pra, pra, eles têm uma compreensão de que aquilo ali é um negócio, que aquilo é um business, e são mais realistas sobre o assunto, tá? Quando a gente olha pra essa daqui, aqui a gente tem o caso do que? É uma plataforma de e-commerce que, nas suas palavras, se descreve como uma plataforma de e-commerce que tem, abre aspas, tem como sua visão, tá? Inspirar as pessoas a descobrirem mais beleza no seu viver. Eu não sei nem o que dizer pra isso, sabe? Me lembra muito aquela vibe do WeWork, que a gente viu que deu super certo, tá? O CEO destituído, problemas atrás de problemas, e um delta ali de discurso de mis, né? Faltou só a parte de falar que é paz mundial, tá? Esse tipo de coisa me dá uma boa ideia da gestão e não é propriamente o que eu espero da operação que eu tô entrando como investidor e tal. E se, de fato, a ideia é melhorar o mundo e paz mundial e salvar e fazer as pessoas verem as coisas boas da vida, como é que eles estão jogando o controle a mercado, certo? Porque pra eu implementar esse tipo de coisa, eu tenho que controlar a empresa, vendendo 72,5% do meu capital total e passando a ter um pedaço muito menor ali, perdendo o controle, não é propriamente a forma de fazer isso, tá? Então, assim, eu acho que é muito o mundo das fadas e duendes, tá? Em Nárnia, eu acho que talvez esse modelo de negócio fosse válido. Pra quem não entende a referência de Nárnia, a Terra-média, e aí não tem como dizer que não entende, porque o Senhor dos Anéis teve a primeira publicação em 1954, então quem tá assistindo o vídeo sabe do que eu tô falando, tá? Basicamente, como o último ponto é a antiga matriz, ter deixado de investir pra focar na Europa não é o melhor indicativo e o controlador de hoje querendo tacar fogo em 72,5%, volto a reforçar isso, também não passa, tá? A ideia de otimismo com investimento de longo prazo. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, pode subir, claro que pode subir, o preço do ativo pode subir, GameStop subiu 600%, se não me engano, nesse mês, não acho que é fundamentado, mas pode subir, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar qualquer dúvida e vale lembrar que quem aprende a peça boa só opera com mera detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise.